E aí gente, esses são os próximos eventos onde eu comparecerei Então se você quer falar comigo ou tirar uma foto, vá nos links da descrição pra saber mais Tchau, tchau gente E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, vocês viram né mano, olha que lindo que tá o meu Minecraft Mano, olha esse som velho, olha isso Mano, tá lindo, meu Minecraft tá a coisa mais linda do mundo Olha isso Cara, que loucurada mano, sério, meu Minecraft tá bonito Tá muito, muito lindo Eu tô adorando, eu tô com uma textura e um shaders mano, tão lindo velho Que vocês não tem ideia mano, olha que coisa linda Olha que coisa maravilhosa esses vidros, eu não consigo nem ver eles mano Pra vocês terem ideia de como é lindo essa textura mano Essa textura junto com essa... Pera, pensei que o maluco já tava vindo Nossa mano, que delícia Caraca, vocês ouviram o barulhinho? Cara, que legal velho, que legal Eu tô na versão 1.11 jogando nela tá Infelizmente é que essas shaders é só pra essa versão tá Infelizmente né, temos esse pequeno problema aqui Tá, temos esse pequeno problema Ok Tá, deixamos o cara com pouca vida ali Vamos usufruir dessa... Mano, olha isso Olha isso mano Essa textura é muito lindinha velho Tá, pera aí Vamos ver o que esse cara quer fazer aqui Pera aí, pera aí Ó, opa meu querido Tudo bom? Tudo bom? É, é Olha lá O que que esse cara tá tentando fazer mano? Meu Deus, o cara jogou em mim Só não gostei da batida dele Ó, quando eu levo dando fica um barulho muito estranho Eu não curti, eu não curti pelo menos isso daqui Eu não gostei, não gostei Não gostei Sabe o que que eu vou fazer? Vou colocar isso daqui E um Protection 3 velho Protection 3 por quê? Porque isso daqui vai ser muito bom pra gente Vai ser bom pra caramba E esse dano aqui que eu tô levando Tá sendo muito chato velho Pera aí, meu fove tá bem estranho né E o que que vocês acharam dessa textura Junto com Não Não Junto com... Essa textura junto com essa... Essas shaders mano É linda né É linda Pode crer que é a coisa mais bonita que vocês vão ver mano No Minecraft agora velho Sério É uma coisa muito, muito linda O que que essa menina tá tentando fazer? O que que essa... Sério? Sérgio? Sérgio? Ih, alá mano Ush Ush Mano, ela não leva dano Ela não tava levando dano gente Vocês viram? Cara Mano Oh, na moral Eu me estressei agora velho Que isso? Como assim? Ela não tava levando dano Eu dei vários danos nela Ela não levou um sequer daninho Meu Me estressei agora velho Não Foi uma coisa Mano Desculpa gente Mas foi muito escuro disso Na boa O cara tá O cara simplesmente mano Deu Deu alguma hackeada ali Sei lá Dane-se né Vamos continuar aqui Vai Vamos continuar jogando Na tranquilidade mano Tem alguns sons que eu mudaria dessa textura Mas Bom Enfim Eita Os caras tão tudo lá no fist já mano Eu gostei dessa textura Ai não Por que? Eu nem tava Olha que lindo Eu nem reclamo né Só deixo mano Porque o Minecraft tá tão bonito nisso aqui mano Que eu tô adorando E tô jogando um Sky Wars né Tô pagando muito pau pra essa textura Desculpa Essa textura com esses shaders né Claro que tem outros shaders aqui Olha só Vou mostrar pra vocês ó Depois que começar essa partida né Porque deixa eu pelo menos me equipar né Deixa eu pelo menos me equipar Aí depois eu faço isso Eu mostro pra vocês Ó Beleza Sharpener zoom Tá bom Speed Eu adoro speed Vou deixar aqui E vou me equipar aqui Um pouquinho mais Tudo boa Tudo bem aqui Tudo rostozinho Beleza Ok Ó Temos um carinha indo pra lá Vou deixar Vou deixar Ó Temos essa Depois temos Essa daqui A Cell Essa daqui é horrível É muito feia Essa daqui é muito feia Aí depois temos A Medium Que eu estava usando Aí depois tem a Preview BSL Preview Essa daqui ela é bem estranha Ela é muito estranha Depois temos A BSL Standard Standard Que deixa o Minecraft muito no Glow Olha isso aqui É muito Glow É muito Glow Eu não curto muito Não curto muito não Video Settings Não Não é Details Aí tem a BSL Ultimate Que não muda muita coisa Tá Eu sou diferente Ela dá até uns bugs meio visuais Tem um Chocapique Essa daqui é legalzinha também Mas eu gosto mais da outra E tem por fim A Legacy Shader Bake Essa daqui é legalzinha Porque ela só mexe as coisinhas E tudo mais Mas enfim Eu gosto de usar Essa daqui A Medium SL Medium Né Eu adorei Eu estou apaixonado por Essas Shaders Essa textura E meu Minecraft Está rodando A 140 FPS Como eu sei É porque o meu gravador Aparece o tanto de FPS Que eu tenho Então Mano Pra vocês terem ideia Meu PC é muito bom Caso vocês queiram comprar O meu PC Galera Está aí na descrição do vídeo O link para o meu PC E também tem um sorteio aí Rolando de um Mouse Gamer Aí Na Não foi tu que me matou antes Não Eu joguei Speed nela Mano Tem novo Que ódio Mas enfim Está rolando um Um sorteio aí De um Mouse Gamer Mano Sério É o Mouse Gamer Vocês não tem ideia Mano É lindo 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 É o Mouse mais lindo Que eu já vi Que eu já vi na minha vida Mano Eu adorei ele Eu quero muito ele Para mim Eles me deram Aí eu falei Tipo Mano Posso sortear Eles falaram Sortei E estou aqui Sorteando agora Para vocês Está aí na descrição Do vídeo Ou se não estiver Na descrição Do vídeo Peço desculpa Mas está no meu canal É bem fácil De encontrar ele É um sorteio aí De um Mouse Pad Toperson Da Balates Mano Da balada Mano Tá ligado Meu irmão Deixa eu matar Essa louca aqui Matei Era o Sharpeners 1 Sharpeners 2 Ok Tá Tá tranquilo Tá tranquilo Eu acho que eu não vou Para o Fist não Acho que eu vou Ficar vindo por aqui Porque o maluco Não está nem me vendo aqui Matar aqui do lado Né mano O carnetos What the fuck Lol Mano Ai O cara agradeceu Mano Eu vou atrás dele agora Eu vou muito atrás de ti Eu vou muito atrás de ti Agora Eu vou muito atrás Desse maluco Mano Sérgio Sérgio Eu vou muito atrás Nossa A espada dele Está cabulosa A espada dele Está cabulosa Meu Olha esse combo Que esses caras Estão me dando Mano Eu não sei jogar Minecraft Eu percebi isso Tipo Eu Sou uma pessoa Muito Ai galera Não se esqueça Eu também tenho Um terceiro canal Agora Que é o meu canal Dos vlogs Está aí Na descrição do vídeo Também Para vocês Tá galera Sério Se inscreve lá Que está top Persona 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 Da balades Mano Está muito Massa Todo mundo Adorou Meu segundo Meu terceiro canal Eu tenho um canal De games Que é o estúdio Jogando E agora Eu tenho Esse canal Também O Angelo Bertier Tá Que está muito Legal Eu estou Adorando gravar Meus vídeos Lá E todo mundo Está gostando Para caramba Então eu tenho certeza Que tu também Vai gostar Filhão Vai filhão Tá Eu tenho certeza Que tu vai curtir Olha lá O que é aquilo Isso aqui é Poison Ah eu não Eu não joguei em mim Mano Não creio Não creio Que tu fez isso Ai Vem um atrás de mim O que esse cara Tá fazendo Nossa O que é que Tá batendo em mim É tu É tu Eu não creio Que tu tá fazendo isso Não tô creiando Não estou creiando Não estou creiando Sérgio Sérgio Moro Sérgio Sérgio Não Como Ele tava com um de HP Ele não morreu Eu não creio Velho Essas pessoas São muito boas Eu não ganhei Nem uma partidinha Até agora Mas também Tá valendo a pena Porque essa textura E essa shader Está muito massa Ah Se esse vídeo Tiver Mano Cinco mil likes É sério Cinco mil likes Eu sei que a maioria Dos meus vídeos Não passa nem disso Mas é sério Se tu quer isso Vai chamar a atenção Dos seus amigos Pra eles virem aqui Deixar o like Ou sei lá Tu faz conta E deixa lá Não mentira Não façam contas Fakes não Por favor É feio Mas enfim Cinco mil likes Eu divulgo Essa textura Essa Essas shaders Porque mano É a coisa mais linda Que eu já vi Mano É muito lindo É muito Muito lindo Muito lindo Muito lindo Bom Vou matar esse cara aqui Matei Ok Vai vir mais um cara ali Não veio Ok Tá Vamos jogar esse Dinossaurinho aqui Tá Eu vou equipar ele Ok Equipamos o nosso bichinho Sempre bom equipar o nosso bichinho Né Que é bom Eu gosto de equipar os nossos bichinhos Vai lá Ajuda lá Vai nele Vai atrás dele Tá Meu bichinho é da hora Meu bichinho é da hora Ele vai lá me ajudar Eu espero né Espero que ele esteja me ajudando mesmo Espero que ele não esteja morrendo né Mas tudo bem Enfim Vamos pegar nossas coisas aqui Temos uma Oh Pensei que era um cara lá Nossa mano Até comer isso daqui é diferente Que legal Tá Temos uma enderpeel Temos mais um cara aqui O que que esse cara tá destruindo meu bichinho O que que esse cara tá destruindo meu bichinho Ah Fugiu né Dengoso Fugiu O maluco não aguentou a pressão Ih morreu Olha lá Morreu gente Vocês viram Caraca mano Essa partida é minha Se eu morrer mano Eu vou ficar Matar o meu bichinho Ah não Fui eu Fui eu mesmo que matei o meu bichinho Eu não creio Ai Que susto Não faz isso amigo Faz isso Tá Não faz Ah é time Não Tá de brinques que é time Tá de brinques Não Não é time Ah não era time Tá Matei Ok Matei Falta mais esse maluco aqui Eu não tenho nenhuma TNT Tá Não tenho nenhuma TNT Ok Não tem problema Não temos problema né Com isso daqui Que que é isso aqui Ele tá fazendo uma trap Ou é impressão minha É uma trap É uma trap É uma trap Olha que filha da mãe É uma trap É uma trap É uma trap E o maluco vai me matar Eu não creio Que cara nojento Que cara nojento Que esse cara é Me matou numa trap Que escroto Nossa eu odiei esse maluco Galera Mas é isso Vou deixando o vídeo Pra aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam Avalia o vídeo Deixa o like No comentário favorito E é isso É isso O para o vídeo Usado Eu Yoga É droga lessenua Em E Sim Nosí